Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui GameFala mais uma vez é o Dado, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal, galera Neste momento estou aqui trazendo pra vocês a corrida chamada Cruiser Parkour Challenger É uma corrida que está jogando eu, o Shedid, o Iam, seu Madriga Que é o Michael, fala aí Michael Fala aí galera, beleza? Fala aí Dato, tranquilidade? Tranquilidade, fala aí Shedidiras E aí? Então vamos lá, vamos correr essa bagaça aqui Eu vou colocar a bike amarela Caralho, precisava ser essa Cruiser, vai se ferrar mesmo Essa bike é insana Uma corredinha insana aqui jogada no Playstation 4 Está eu aqui com o Michael e mais o Shedid, todo mundo e nós todos E todos nós e nós quem não Sacanagem, só porque eu vou omitar na parada agora Vai imitar, vai imitar Vai imitar Essa porra não é bom, hein É nóis aqui Ele já pegou Ele já pegou É a Iacutica Olha, então é o Michael trapaceia, velho É, lá, trapaceia É a Iacutica É a Iacutica-tinga-time, ó, ó, ó Calma, calma, calma Peraí, pô Peraí, pô Puta data, eu pensei que ele é, velho Tá bom, tá bom Shedid já fodeu, minha hora Para de bater, Shedid, porra Peraí, Dato, pô, não rola Se fodeu Olha que cagado, Michael Eu caí lá embaixo, velho Ah, vocês passaram? Eu passei Eu derrubou o Michael, velho Ele caiu certinho lá Tipo, olha que você derrubou ele Sai, Dato Sai, Dato Sai, Dato, o quê? Eu não fiz nada, velho Tu fica Eu não fiz nada Por hora Ele tava na minha frente Eu passei ele Peguei o checkpoint Ele vai a um por hora Tá de caô, velho Eu tenho que ir devagarzinho, porra Tu sabe como é que é Agora, velho Você é demente, cara Claro que ele é demente Você não sabe que ele teve 3 graus de síndrome de Down, não? Aí a mãe dele levou ele na benzedeira E o cara fez o trabalho certinho A habilidade aqui é monstra, velho É monstra Tá, Dato, até o Dato passou aí, velho Ele tava lá no lugar certo Eu caí, velho Eu caí, velho Eu caí Eu sei que você me passou, mas tipo Ele tava a um por hora, velho Aí ele reclama que você bate Não, é? Ele tá a um por hora Ele vai a um por hora Eu caí aí, ô, cuzão É Pega Boa Ah, caí Eu tenho que meter a cara aqui, ó Sai quebrando todos esses bagulho aqui Olha lá Pra que o cara criou uma porra dessa, velho Quebrei metade, achei Pra que o cara criou uma porra dessa, velho Olha a velocidade, velho Olha a velocidade, velho A velocidade Um por hora Parece a lebre, né? Madruga é um mito, né? Parece a tartaruga Pronto, quebramos tudo, velho Quebramos tudo, não Eu quebrei tudo Eu quebrei no final Tô chegando, tô chegando, hein Quebrou, meu pinto Essa parte é da hora, né, velho Muito louco Porque aquela hora que eu falei pra você, né, meu? Que eu falei pra você Essa aqui, Chegid, você Nossa, velho Vai, 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 moleque, vai, moleque Isso! Isso! Boa Mostra, mostra Peguei aqui o bagulho Eita, porra, Chegid Já vai? Caralho Como é que eu vou passar dessa parada aqui? Chegid passou a 1500 por hora Por quê? Por que parte? Tem um negócio aqui Um negócio verde aqui Vai ter que pular por cima disso? Não, é só isso Só acelerar Ah, Chegid, não faz isso, não, velho Vai, acelera, velho Vai, moleque Vai, que eu nem vi que você tava aqui Aí, aí, aí Calma aí, calma aí, calma aí Tô chegando, hein Checkpoint, checkpoint No treino No treino eu nem cheguei aqui Essa setinha aqui é pra cá? Pra onde? Pode jogar, velho Calma aí, Chegid Não, Chegid Ah, Chegid, mano Você fudeu a minha vida, velho Ó, eu fui bonzinho Eu me joguei ainda Você se jogou meu saco, velho Você quase me matou, Chegid Ô, Dato Eu fui girar Vem aqui no cantinho, na parede Não Porra O Dato passou, ele é muito cruzão, velho Eu deixei ele passar Deixei ele passar? É, velho Eu deixei derrubado ali Olha isso, time Pode isso, velho E eu vou ser campeão de novo E o Michael vai tomar o TNC Eu só ganho contra o Michael O Michael é o bônus do barril lá, velho Não, só ganho quando tu bota essas corridas ali Tá bom, é um ride, né? Mano, o Michael, velho Ele é o bônus do carro Ele fica parado pra você bater, velho Vai, Chegid Vai ficar atrapalhando? O Michael vai a um por hora, velho O que é que eu fico esperando ele? Cai, cai, cai Cai, cai, cai Caiu Por que Chegid, safado Que coloca paraquedas em toda corrida, velho É, não, não sou eu, velho Vai sozinho Como é que eu vou girar aqui? Caralho Ei, mano Esse cara não vai terminar nunca, galera Acho que eu vou ter que fazer um funny moment De esperar alguém chegar em segunda Tá felizinho, eu sou bicho É? Tá felizinho Primeira corrida que ganha Primeira corridinha que ele ganha hoje Tá de graça Primeira corridinha que eu ganho hoje, não De você, já ganhei todas Só perdi uma E a gente só fez uma, caralho Então Dele eu ganhei todas Eu ganhei duas A da bike O bike O que é que eu fico esperando ele, velho? Não vou te esperar, mano Isso é um leve Chegid, você tá vacilando, Chegid Não é assim que faz não, velho Vira aí, beleza Aí você vai ter que fazer aquele esquema de ida e volta lá Mano, abrinha lá, Chegid Chega no canto aí, ó Vai, encosta até na parede Vai Não Não, agora você tá indo muito rápido Você conseguiu fazer aquela hora assim, cagado desse jeito? Fiz de primeira aquela hora, né? Não, por isso que é Vai, Maicon Nossa, o Maicon tá batendo na parede, mano Aí, Chegid Agora freia, freia Vai pra direita Vai pra direita Nossa senhora Os caras são muito noios, velho É que não dá, velho Não dá pra parar de ir do Maicon Dá sim, velho Mas ele não vai Maicon vai a um por hora, velho Mas ele Nossa, mano É um por hora Tu quer que eu acelere o quê, o cabeça? Como é que eu vou acelerar aqui? Se eu tenho que entrar aqui devagarzinho? Ó, o Maicon dá respaldo E segura e chorou Segura e chorou Nossa, o Maicon cagou, né? Agora, como é que eu passo aqui? Eu queria derrubar o Maicon aí, velho Puta aí, eu vou fazer quase Não sei, só sem rolar Eu vou te derrubar, hein Chupa, Chegid Chupa Cadê o checkpoint? Tem checkpoint aqui, não? Tem checkpoint aqui, não? Tem checkpoint aqui, não? Aí é boa, é boa, Maicon É só acelerar, vai Acelera pro Chegid de tomar o ANC, vai Só cair lá embaixo Meu Deus do amor Aonde? Pegou já Não, volta, ré, ré, ré A gente vai ter que cortar aqui Chupa Chupa, caramba, xereca, Didi Ó, chupa Fica falando merda aí, rapaz Vai tomar o ANC pro Maicon Meu Deus do céu Ele tem que ser muito ruim Ó Ó lá, ó lá, ó lá O Maicon caiu! O Maicon caiu! O Maicon caiu num lugar que não dá roupa cair não, Chegid Naquele final, velho Que tem tipo uns container doido lá Ah, cara, lá no espaço, velho Ele caiu, velho Olha, ele vai cair de novo? Finaliza Finaliza Chupa, NFC Puta, vai tomar no cu Chegid vai tomar NFC Não, velho Caiu minha conexão aqui, ó Caiu minha conexão Caiu minha conexão Caiu minha conexão Não vem com essa onda Que caiu minha conexão, não Esse bicho Aí, olha aí, ó Então é isso, galera Se você gostou, deixe seu like Gostou mais aí no favorito de vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu Se inscreva O canal do Maicon Vai estar na descrição Caso você não conheça o canal do cara Se inscreve Porque é um canal muito foda Desse meu amigo Super daora Asmático aí Dá seu tchau pra galera aí, Maicon Falou, galera Um abraço E o canal do Ato também Vai estar na descrição do meu vídeo Galera, então é isso Eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa aquele like Que ele favorito Pra ajudar na divulgação Dá um tchau aí, Datão Valeu, Maicon Valeu, galera É nóis Dá um tchau, Chegid Tchau Um abraço Falou Beijo nessas suas Buras gostosas e gordas E fui